Quem não é visto, não é lembrado. A sua ausência perde a preferência e abre a concorrência. Ocupe o seu lugar, fique no lugar que Deus lhe colocou. Ainda que alguém lhe rejeite, não vá com a sua cara, não lhe admire. Você não tem nada a ver com isso. Se a gente for se preocupar com tanta gente que não gosta da gente, que fala mal da gente, a gente vai perder o juízo. Deixa essa qualidade de gente pra lá. Deixa essa qualidade de gente.